Esse é o moleque da putaria, caralho, DJ LKCWB, solta a putaria, porra Raspa, 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 raspa xeré, raspadinha Linguadinha, linguadinha, linguadinha Eles gato, gato a buceta, deixa seu buraco largo Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu p... Esse é o moleque da putaria, caralho DJ LK CWB, solta a putaria, porra Raspa, 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 raspa xeré, raspadinha Linguadinha, linguadinha, linguadinha Raspa xeré, raspa xeré, raspa xeré Eles catucam a tua buceta, deixaram teu buraco largou Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu